Muito bom ao Viera. House e a claquem territorial, com a bar, maneira ou ensa, escane documento, importante será, utiliza aplicação HP, fácil, não alaise, mini versão PDF no JPEG. O RINORUM, tecnologia mudança TV, a precisa ainda tem em baixo, escane o dia printer, tem que ir para o Rental, mas é fácil, e tabela escane e tem documentos importantes, tirando-se em eleitoral, e tem cartão estudante, bilhetes de identidade, não serve o seu lugar. Dias, e a nem você, a clínica com a nova, conheça e a tutelar a aplicação escaneira, escaneira, e aí, a aplicação escaneira, e aí, rua, e aí, a cara que a curva, colega será, bele, e tabaulo, e aí, google play store, e aí, a causa, ma cruane, idamakane, no, idamakane, colega será, bele, download, e bele, a querer, a querer documento escaneirmos, ou bele, a querer, scan PDF, nemus bele, é fácil, bele ajuda, eita, scan e tem documentos, e aí, então, utilizamos, la, 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 a rata, e interface, e, e tabela familiar, láis, dia, attach, e, fazer um menú, que, então, é hora de, só que a gente, que. e, é, é, nessa, aplicação, no, android, ou, instalar, dikete, telefone, depois, juk, e, e, em, documentos, não, podemos, 題, ter, Jahreso, Atama, ou, aplicação, numa, baga, rumah, ou, escola, A gente pode usar a aplicação, então a gente tem a documentação. Então, a gente vai praticar. A gente vai usar a documentação. A gente vai usar a documentação. A gente vai fazer o processo. A gente vai fazer ela. A gente vai clicar em nós. Em direção, não nos. A gente vai usar a documentação. E a alauna. Por exemplo, isso é um scan da faída. E a gente pode scan documentos de forma. Exemplo. Nesse processo. A gente pode dar uma olhada. Já download Por exemplo, como a cara Esquen Certificat Como Como Estrutura Serviço Lá como Foton Ya Como import Atau Atau E a Imagen Imajén Rua Depois E a Imajén Rua Depois Ia E a Certificat O Foto E a E a E a Que E a E Tebile troca tele My Document Troca Fali Certificat Du Certificat Du Skin Skin E Ejemplo Hau tahu Hami Naran Ya para o dia, você pode clicar em menyimpan, esse é o idioma inglês, você pode clicar em telefone, esse é o idioma linguístico do idioma inglês, clicar em menyimpan, agora o processo de ramada, agora você pode clicar aqui, e clicar em menino, e captar a fila ou o fercão, a Apple está usando PDF ou Zpex, depende disso se você já fez a VPEX, ou no PDF, porque em relação a coragem, mas você pode clicar em casa e escola, ou na escola, em arquivo de computador, então depois clica em PDF, então clique no menu letra, botão letra e depois clica no menu rua, para que você tenha botão rua, uma música, uma versão gambar, imagem ou jpeg, uma versão pdf, e export Essa função é para exportar o arquivo que você pode importar ou converter ou scanner Você pode escolher PDF ou imagem Então, você pode escolher PDF Você pode escolher o arquivo Ok, você pode escolher Agora você pode escolher File Manager Você pode escolher você Okay, seja dismissive Vamos só com lhe Neden aqui no PDF Então clico em file Vamos agora. Coloca o documento Aqui de gene Certibeado Bereira Aqui... Aqui clico Exatamente. Você pode escolher Adobe Reader Plant PDF E aí Já, os documentos estão, estão escrevendo. Faço o máximo. Você pode ver que, você já tem a carreira para os documentos, você pode, você pode, você pode ver, o que você ocupa? Aqui, 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 vai, exemplo, minha colega, aqui tem que, aqui, aqui, em documentos, aqui, vou fazer fotos. Aqui, 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 aqui. exemplo, na itabla foto, tá, ia, itabla edit, itabla edit, agora podemos fazer o moda lança, itabla edit, o itabla putar, itabla halo, itabla putar, o luntun, itabla cap, o o o PC, conое que sepulcate, o luntun, o luntun, aplicações, é o familiar, o é, o luntun, o luntun, o luntun, de zerfusion, e o foma, o luntun, o o luntun, é o luntun. O luntun, asimpl, o luntun, é o luntun. E o luntun, o luntun, o luntun, e o luntun, E o modelo é o que tem, isso é o filtro da função efetiva a Ñndonesia é o filtro da função efetiva A gente é como velha rei, a model do citro e o aromão o aromão até também é o criatividade A galera também pode utilizar a aplicação de e a todos os dois, eles estão, vai, e tem documento que vocês estão indo para, porque eles estão no site. Os exemplos são que eles estão disponíveis, eles estão trabalhando, e os colega senhor podem utilizar, não podem praticar, download aplicações aqui, e depois vamos fazer as aplicações que vocês estão lá, os colega senhor podem ler. Os colega senhor podem ler, os colega senhor podem ler para o Google Play Store, Agora, você não vai fazer isso, ela vai dar evaluated para a colega de melhor, mas você vai vir aqui. O meu PDF é mais similar na sua empresa do que ela vai falar. Então, o que você gosta, você gostar de fazer isso. Você gostar de fazer isso. Você gostar de fazer isso ou seja gostar de fazer isso. Então, eu vou explicar, eu vou explicar, eu vou explicar, eu vou explicar, eu vou ajudar os colegas, ou facilitar, eles têm documentos importantes, eles estão certificados, eles estão em cartão editorial, BI, e aí eles vão enviar os arquivos e os PDFs, eles vão conferir os arquivos para o PDFs. Ok, todas as characters, que você entendem, não praticam os arquivos, você pode, eu vou explicar, suas carreiras, seus arquivos e seus arquivoos e seus arquivos. Obrigado. Muito obrigada. Jogos de nosso canal, vocês estão aqui, 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 vocês estão aqui. Tchau.